Música Chegamos na reta final dessa primeira temporada e o destino agora é Salvador. Música Essa cidade linda e cheia de história foi a primeira capital do Brasil. Música O elevador Laceda foi criado para ligar a cidade baixa à cidade alta. E foi construído em 1873. Do alto de suas torres, uma vista incrível para a Baía de Todos os Santos, o Mercado Modelo e o Forte de São Marcelo. Música O farol da Barra é um dos mais conhecidos cartões postais de Salvador. Além do pôr do sol de tirar o fôlego, esse lugar ficou conhecido como o local onde os trios elétricos começam os seus desfiles de carnaval. Música Gente do céu, olha com quem eu vou dar uma volta em Salvador, Léo Santana. Oi família, tudo bem? Música Então falando em comida agora, a gente podia aproveitar para almoçar em algum lugar. Tem algum lugar que você gosta muito assim? Tem alguns, eu amo massas. Muito bem. No geral. Música 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 Valeu pela dica, Gegê. Música 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 Música